E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads, ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS, e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Primeiro assunto vai ser o lateral diretor Eruela. O Pedro Lourenço afirmou nas últimas horas que sim, o clube vai exercer o direito de compra desse atleta, mas aparentemente será um investimento do próprio Pedro Lourenço, que vai emprestar o dinheiro pra que o Cruzeiro adquira o jogador, porém o Eruela não deve jogar pelo Cruzeiro na próxima temporada. Isso porque a ideia deles é comprar o jogador e emprestá-lo nesse ano de 2020, que o Cruzeiro estará jogando a Série B, né, para um clube que possa pagar integralmente o seu salário, e que o Cruzeiro possa ter aí um ganho, né, seja imediato ou seja em médio e longo prazo, um ganho numa negociação futura com esse atleta, por ser um cara jovem, um cara que tá defendendo a sua seleção, e certamente vai se valorizar se continuar jogando bem. Acho que a ideia faz sentido, seja pra comprar o jogador e já revender de imediato, seja pra comprar o atleta e emprestar nesse primeiro ano, porque em 2021 ele poderia voltar a ser um reforço, se tudo der certo e o Cruzeiro voltar pra primeira divisão, como a gente imagina que aconteça. Mas a gente tem que entender que nesse momento o Cruzeiro não vai ter condição de arcar com o salário do atleta, né, o clube estabeleceu aí o teto em 150 mil, e pelo que já foi acertado com o Orejuela nesse novo vínculo, ele ganharia 300 mil reais, o dobro do máximo aí que vai ser pago a um jogador, então me parece ser uma solução inteligente, por quê? O Cruzeiro não tem condição de pagar mesmo, não tem condição de comprar o atleta. Se tem um investidor disposto a fazer isso, no caso parece que vai ser o próprio Pedro Lourenço, garante a permanência do atleta e isso pode se reverter em mais dinheiro daqui a pouco. Entendo que o Orejuela poderia sim nos ajudar muito dentro de campo, mas dada a difícil situação financeira do clube, talvez ele possa nos ajudar até mais fora dele, com uma boa quantia entrando nos cofres do Cruzeiro. Então a tendência é que o Orejuela seja comprado, mas emprestado em seguida, aí Flamengo, Palmeiras e Grêmio são clubes que já mostraram interesse no jogador, e a gente poderia utilizá-lo até como uma moeda interessante, né, tipo eu empresto o Orejuela, você paga o salário dele integralmente, mas você me empresta aqui determinado atleta pagando metade do salário, pagando a maior parte do salário, enfim, dá pra gente negociar. A partir do momento que você tem vários clubes interessados em um jogador, você passa a ter poder de barganha. Ainda falando do Pedro Lourenço, ele que afirmou que o Cruzeiro não vai contratar ninguém nessa janela de transferências, né, nessa virada de ano, e mesmo assim ainda tem brotado algumas especulações. Lá no jornal O Tempo falaram do nome do meia Adriano, um jogador de 25 anos que tá jogando no futebol europeu e foi revelado pelo Flamengo. O Adriano surgiu como uma grande promessa, inclusive em seleção sub-17, né, subiu pro profissional em 2012, fez alguns jogos lá no Flamengo, em 2013 a mesma coisa, e aí sem conseguir convencer, ele começou a rodar por empréstimos. Ele passou pelo Cagliari da Itália, passou pelo Leeds da Inglaterra, teve uma boa temporada no Nantes da França, e aí voltou pro Flamengo em 2016, onde mais uma vez não conseguiu jogar, em 2017 também fez alguns jogos pelo Flamengo, e daí saiu pro Sion, um clube da Suíça, onde ele jogou duas temporadas com relativo destaque, mas é claro, né, a Liga Suíça é de um nível muito baixo. No meio desse ano ele foi emprestado ao Kayser Sport, da Turquia, onde até o momento tem apenas quatro partidas por lá, nenhuma delas jogou 90 minutos, inclusive, não fez gol, não deu assistência, enfim, é um jogador que realmente está em baixa no mercado europeu, aí disseram que ele poderia vir pro Cruzeiro gratuitamente, que o clube o liberaria sem custos, e que o salário do Adrian é 80 mil reais. Eu entendo que no meio do futebol as cifras tenham um peso muito diferente, né, mas 80 mil reais por mês é um dinheiro que na atual situação financeira do Cruzeiro faz muita diferença, na nossa vida faria uma diferença do caralho, né. 80 mil reais por mês pra gente seria uma coisa espetacular, e pra jogador de futebol acham um absurdo, né, tem gente até que acha, nossa, mas com esse teto de 150 mil o Cruzeiro vai acabar, como se 150 mil reais fosse um salário mínimo. Mas enfim, o mesmo raciocínio que eu falei lá pro Felipe Bachola do Ceará, eu faço pro Adrian, esse jogador, é alguém que vai chegar e vai resolver o problema? Não, não tem nenhum indício de que seja um jogador que chegaria sequer pra ser titular do Cruzeiro. É um jogador tecnicamente que prometia muito, que não conseguiu entregar, e sinceramente acho que não seria uma boa contratação. Economia maior do que contratar alguém por 80 mil reais é não contratar. Como bem nos ensinou o pai do Cris, né, naquela série lá, todo mundo odeia o Cris. Então no final das contas acho que não seria uma boa contratação, espero que não venha, e imagino que o ideal pro Cruzeiro agora seja realmente utilizar a base aí nesse campeonato mineiro, pra gente ter uma questão aí, poder analisar melhor esses jogadores, e a partir do que a gente vê em campo o Cruzeiro buscar alguns reforços pontuais pra disputa da segunda divisão. Já entrando num outro tema, quem falou desse nome do Adrian, né, como possível contratado inclusive, foi o BNC Queiroz, né, que é supervisor do Cruzeiro e alguém que já foi confirmado aí que vai continuar trabalhando no clube. O BNC teve alguns episódios bem controversos, né, conversou umas borrachas, falou besteira, em 2015 quando foi alçado a uma condição de diretor de futebol fez algumas negociações muito ruins pro clube, e eu sinceramente não acho razoável manter esse camarada como supervisor de futebol, até porque se você tá há quase 50 anos num lugar e ninguém sabe dizer exatamente qual é a sua função ali dentro, talvez seja porque você não é necessário pra organização. Sou a favor de uma reformulação total no departamento de futebol do Cruzeiro e acho sim que o BNC deveria ser um dos profissionais a deixar o Cruzeiro, mas não só ele, né, por exemplo, a gente pode citar aí o tal do Flávio Pena, diretor financeiro que conseguiu rebaixar o Atlético e rebaixou o Cruzeiro também, pra gente ver o tamanho da competência do sujeito. O René Salviano, né, diretor comercial, que foi um dos conselheiros, inclusive, que entrou com aquela ação pedindo o retorno do Itair ao clube na justiça, eu acho que ninguém pode se esquecer desse nome e do que é que ele fez. Sem falar em caras como o Marcelo Dijan, né, o diretor de futebol mais inútil da história, o Valdir Barbosa, que retornou ao clube de forma injustificável, né, ninguém entendeu até hoje por que o Taradão voltou pro clube, até porque a comunicação tava indo bem lá com o Bruno Faleiro. Mas aí a gente tem que aguardar mesmo as soluções, né, parece que tem muita gente sendo demitida ainda, nos próximos dias devem ser anunciadas mais saídas aí, mais economia, né, na folha salarial, mais cortes na carne, que é uma coisa que a gente precisa, tanto nessa pessoal de diretoria e o cabide de emprego que virou o Cruzeiro, também na questão de atletas, né, a gente sabe que a partir desse sábado tem as reuniões aí com empresários pra definir saídas de jogadores, acredito que muita gente vai sair, mas a gente tem que aguardar um pouco mais as definições, por quê? É muito improvável que o pessoal aceite reduzir, quem ganha 300, 400, 500 mil, aceite reduzir um salário pra 150. A partir daí, né, muitos vão ter que sair, mesmo até porque o clube já avisou, não tem dinheiro, não vai ter como pagar, então se o cara não quiser uma saída amigável, isso vai pro tribunal, vai virar uma decisão judicial aí pra daqui a alguns anos. Até o zagueiro Manuel, né, tem matéria lá no GloboSport.com falando que a ideia do Cruzeiro seria aproveitá-lo aqui de volta, até porque alguns zagueiros devem sair, né, o Fabrício Bruno que já tem ação na justiça, o Dedé também é muito improvável que fique, o Léo tem sondagem aí de que possa ir jogar no Santos, então assim, a gente deve realmente ter uma reformulação no setor, mas a permanência do Manuel ficaria condicionada a uma redução salarial e convenhamos que alguém que ganha 500 mil é muito improvável que aceite uma redução pra 150, até porque se o Manuel for pro mercado, ele consegue nada a nada uns 300 mil em grande parte dos clubes do futebol brasileiro, porque na minha opinião, pelo menos, é um bom zagueiro. Muita gente se esqueceu disso, né, que o Manuel já fez ótimas temporadas pelo Cruzeiro, pelo menos até 2017, 2018 realmente foi horrível a temporada dele, 2019 no Corinthians foi razoável, acho que pegaram um pouco no pé dele, mas ele fez uma temporada ok por lá e poderia sim ser útil ao Cruzeiro, mas 500 mil por mês é um salário impraticável pra zagueiro, especialmente um que não é um cara acima de qualquer suspeita. Sobre o papo aí de falência do Cruzeiro, tem um artigo do Andrei Kampf, né, no blog dele lá, Leia em Campo, que é vinculado ao UOL, mas eu achei muito interessante que ele fez um artigo nesse sábado, tá publicado, vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam entender um pouco mais em detalhe, né, e explicado por alguém que entende do assunto, quais seriam os cenários possíveis e por que o Cruzeiro não vai falir. Basicamente, ele já explica que uma associação, como é um clube de futebol, ele não é passivo de falência, né, tem um processo similar que seria a insolvência, mas não é exatamente uma falência, embora os efeitos sejam parecidos. Ele explica que se isso acontecesse, né, um juiz nomearia um administrador pra gerir os bens do clube e negociar de forma a pagar todos os credores. Ele também explica o que acarretaria a dissolução do clube, né, que seria aí disputar a última divisão de campeonatos estaduais e também de campeonatos nacionais, como isso seria traumático e não é uma opção razoável. E aí eu gostaria de lembrar mais uma vez, foi o João Vitor Xavier, lá da Itatiaia, né, o amigão do Itaí, que jogou essa bomba no Twitter e muita gente acreditou como se o Cruzeiro fosse acabar, fosse ser rebaixado pra última divisão, porque faliu. A coisa não funciona assim, tá, isso seria a última das últimas hipóteses e a informação que tem que já tá totalmente descartada. Tem clubes aí no futebol brasileiro com dívidas muito maiores que a nossa e nem por isso alguém acabou. Então vamos com calma, gente, tá, o Cruzeiro não vai acabar, não vai deixar de existir, a coisa não funciona assim. Teve um inscrito me mandando mensagem falando assim, se o Cruzeiro não pagar 150 milhões de reais nos próximos 20 dias, o clube vai acabar. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas não é verídica, isso não procede. A dívida do Cruzeiro, ela não foi construída em um dia e ela não vai ser paga em um dia também. Tudo é um processo, o que eu recomendo pra vocês é que tenham calma. Esse pessoal da diretoria chegou no clube, tem o quê? Uma semana, um pouco mais do que isso, e muita coisa já está sendo feita. Agora, nada vai ser uma solução mágica, a coisa não funciona dessa forma. Só recomendo isso mesmo, tenham calma e deixem as coisas acontecerem, o Cruzeiro não vai acabar. Muita gente confundiu, né, o que o Vitório Medioli falou, de que o Cruzeiro teria que passar por mudança, virar clube empresa e tudo mais, mas assim, dá pra entender até nesse artigo do Andrei Kampff, que a ideia é fazer algo similar, né, ao que aconteceu, por exemplo, no Red Bull Bragantino, que é, você tem a associação, como ela existe hoje, e também, né, junto com isso, a questão de clube empresa. Funciona como uma parceria mesmo, como uma administração profissional, e isso pode, sim, dar muitos frutos. Me parece até ser o melhor caminho, mas essa ideia que algumas pessoas tentaram vender, que o Cruzeiro vai jogar a última divisão, terceira divisão do Mineiro, série D do Campeonato Brasileiro, isso não existe, tá, isso não é uma opção razoável, isso não vai acontecer. Com relação ao contrato da Adidas, né, o Vitório Medioli deu aquela entrevista, falando que tinha que rescindir o contrato, que era lesivo ao clube e tudo mais. Entretanto, né, nas últimas horas já mudaram um pouco o tom, já falaram aí na hipótese de se reunir com a Adidas, essa reunião deve acontecer nos próximos dias, ainda não tá marcada, mas se reunir com o pessoal pra tentar repactuar alguns termos do contrato. Claro que a gente tem que aguardar essa reunião pra saber o que vai acontecer, né, a gente não sabe qual é a disposição que a Adidas poderá ter ou não pra reavaliar alguma questão, mas nada está definido por agora e até este momento o Cruzeiro sim usará a Adidas aí a partir da Copa São Paulo, usará a Adidas no ano que vem, até porque a ideia de fabricação, de ter uma marca própria, não é uma coisa da noite pro dia, tem até matéria lá no Super Sports falando que no mínimo quatro meses seriam necessários pra elaboração de tudo isso. Portanto, a informação de momento é que o Cruzeiro começará o ano sim fardando o uniforme da Adidas, né, e se isso vai mudar durante o ano, é só o futuro que vai nos dizer. Não tem por que a gente ficar especulando muito sobre isso. As vendas de camisa começam no dia 2 de janeiro e vamos torcer pra que o melhor pro clube seja feito. Seja pra manter a parceria com a Adidas, pra ter uma marca própria, fato é que a gente tem que pensar no que é melhor pro Cruzeiro, especialmente do ponto de vista financeiro, que é a grande crise que o Cruzeiro vive hoje. E aí eu só proponho uma reflexão mesmo, porque a gente cansou de ver torcedor usando um discurso de que clube de futebol não é banco. Ah, não tem que importar se é caro, se é barato, eu quero é bola na rede, eu quero é título, eu não sei o quê. Será que agora todo mundo entendeu por que o dinheiro é tão importante no futebol? E o que a falta de uma boa administração faz com o clube de futebol? Infelizmente, o Cruzeiro virou um modelo pra que todos os dirigentes de todos os clubes entendam o que não pode ser feito num clube de futebol. Nós vamos sofrer com isso, sim, mas a gente vai sair dessa, porque o Cruzeiro é muito grande, tá? Então não precisa desse desespero como se o clube fosse acabar amanhã, nada disso vai acontecer, a reestruturação já começou e eu espero que eles agilizem o processo pra que a torcida faça parte disso. A questão de ter um sócio, de ter condição de ajudar o clube, tudo isso tem que ser feito com a maior rapidez possível, mas a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito pelas coxas também, tem que ser um processo bem conduzido e isso demanda algum tempo. Então vamos ter paciência, essa reta final de ano é complicada, a gente sabe que tem aí as festas que também atrapalham, né? Essa questão do Natal e do Ano Novo atrapalha pra você se reunir, os jogadores estão de férias, enfim, tem muita coisa pra ser definida, mas eu vou repetir só mais uma vez, o Cruzeiro não vai acabar, tá bom? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Bom, galera, encerro o vídeo por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários pra deixar aí a sua opinião sobre cada um dos temas. Nesse domingo não vai ter vídeo de notícia, tá? Vai ser um vídeo gravado, provavelmente vai ser um olheiro da base aí, ainda eu tô definindo isso e a gente volta com as notícias na segunda-feira, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!